Fala aí, sobreviventes! Tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Ark Survival Evolved, mais um Arquidex da prática. Como você pode perceber, eu estou montado em uma Araniel, ou Araniel Morphos, ou apenas aranha pra nós, como você já viu no nosso Arquidex. Se você não viu, eu aconselho você a assistir o Arquidex, que saiu ontem, inclusive, dá uma checada lá, porque tá muito interessante. E bem, hora de ver se essa aranha funciona na prática. Uma coisa é certa, sozinha essa aranha aqui não funciona. Por isso, meus amigos, eu tenho aqui um exército de aranhas. Não é um exército tão grande, né? São algumas aranhas apenas, mas acredito que são mais do que o suficiente pra gente poder ter noção se a aranha funciona ou não. Novamente falando, as aranhas são velhinhas, né? Elas estão no Ark há muito tempo, não tiveram remodelagem, não passaram por nada. Infelizmente, elas estão bem fraquinhas. Então, como eu falei pra vocês, essa aranha que eu estou montada, inclusive, eu só passei ela em estamina. As outras eu não vou nem sequer montar. Poderia arranjar a cela aqui pra dar um pouquinho mais de defesa pra elas, mas, bom, eu não vou fazer isso não, tá? Inclusive, lembra que eu falei que as aranhas que spawnam no Crystal Isles, mais precisamente em Amberfall, são aranhas bem fortes acima do nível 150? Bom, pois é. Aqui nós temos aranhas desse tipo, olha só, nível 225. Eu spawnei elas no nível 150 e quando você spawna essas aranhas, ou melhor dizendo, qualquer animal, ele ali coloca como se você tivesse alimentado com a melhor carne, com a melhor ração e então ele te dá a melhor eficácia. Então, aqui seria as aranhas domesticadas com carne podre, aranha de Amberfall, certo? Então, o negócio é o seguinte, eu não vou passar o nível delas, porque acho que elas já estão bem decentes, só que eu vou dar uma olhadinha aqui no status rapidão. E eu estou em um lugar, num ponto, galera, onde é um dos melhores spots de caça, na minha humilde opinião. Pessoal, por gentileza, me sigam, aranhas, meu amigo, quem tem aracnofobia, realmente, acho que não vai curtir muito esse vídeo, não. Ou não vai assistir até o final, mas pelo menos, eu acho que vai ajudar vocês a compreenderem um pouco mais as aranhas do arque. E, bom, vamos procurar a nossa primeira vítima, né, a primeira vítima dessas aranhas. Olha só que legal que seria se a aranha pudesse andar sobre a parede, mas não, ela vai rebimbando aqui, ela vai caindo. E temos uma chuva de aranhas, oh! E já temos as aranhas matando o quê? Titano Mirmas, cara. Ela já estava matando o quê? Titano Mirmas, então, o grande X da questão aqui, enquanto elas estão matando formigas, é... Primeiro ponto, essa aranha aqui, por conta do seu tamanho relativamente menor do que a Broodmother, nós podemos encarar que essas aqui são aranhas, talvez, de colônias. Então, aranhas de colônias, você vai conseguir rodar como? Em colônia, né, que nem o comp. Você não domestica um comp, você vai domesticar um grupo enorme, um exército de comps. E eu estou aplicando o mesmo negócio aqui para essas aranhas, tá? É... Só para vocês darem uma olhada, eu vou aqui utilizar a teia. Olha, já utilizei a teia e rapidamente elas fizeram o seu trabalho. Na parte ali de baixo, nós temos um Teresinossauro e eu acho que vai ser muito interessante começarmos pegando aquele Teresinossauro. Então, meus amigos, vamos, me sigam enquanto essa galera aqui... Eita, nós, tem um Raptor ali, ó. E o Raptor? Peguei ele, peguei ele. E as aranhas já vieram para cima desse Raptor. O nível... Bom, o dano... Nossa, ele está dando um dano bem alto. Assim, elas são frágeis, né? Lembre-se, as aranhas são muito frágeis. Eu só estou achando estranho esse Raptor estar sozinho, mas... Aparentemente, não tivemos grandes problemas para pegar esse Raptor. Agora, é só realmente eu esperar... Olha, tem mais Raptores ali. Tem um Teresinossauro. Que nível é esse Teresinossauro? Seria interessante eu poder ver o nível dele. Acho que eu estou sem minha... É, estou sem meu negócio aqui. Então, já vai deixando seu like, hein? Já vai deixando seu like, porque nós temos, meu amigo, um Teresinossauro para pegar. E, oh, o tiro saiu pela culatra. Agora sim, eu consegui pegar ele. Consegui pegar, galera. Vai lá. E lá foram as aranhas. Lá foram as aranhas. Ih, rapaz. Já estou vendo tudo. Essas aranhas não vão aguentar muito com o Teresinossauro, não. Teresinossauro é bem forte. Eu ainda estou prendendo ele aqui. É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho... Opa, ok. Elas mataram. Nível 12 desse Teresinossauro. Elas demoraram um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Elas estão bem fraquinhas. Já perderam aí um bocadinho da sua vida. Talvez um quinto da sua vida. É, realmente. Tem algumas aranhas. Essa aqui, por exemplo, tomou muito mais dano. Para essas aranhas operárias ou guerreiras, a gente talvez possa passar aqui um pouco de saúde e dano de combate, tá, galera? Só talvez... Inclusive, vamos fazer esse teste. Eu sei que no vídeo eu falei lá pré-estamina. Isso porque se você joga solo, né? Vamos colocar assim com uma aranha só. Mas vamos passar o restante dessas... Opa! Dessas aranhas. E esse raptor se matou, velho. Ele chegou aqui perto da gente. Ele literalmente se matou. Vou aumentar um pouco mais o nível aqui dessas aranhas. E, ó, eu estou gostando por enquanto. É... Para fazer rodar é difícil, né? Vamos ser honestos, né? Para fazer esses animais rodarem é bem difícil. Eles não têm pula. Eles não têm nada. Olha só como está. É difícil até de sair. Dá licença, hein, rapaziada. Para lá, por gentileza. Obrigado. Ai, ai, ai. Para de me levar. Olha só. Essa filme aqui, elas devem devorar em questão de estantes, né? Olha só. Tem um trodonte aqui. Já bota aqui o trodonte. Au! Maluco! Meu Deus! Tem mais trodontes aqui, senhores. Olha só. Você percebe que não é uma bolhadeira, né? Ele não vai ficar parado para sempre, né? Ele consegue revidar. Ele consegue andar ainda. Mas ele só fica realmente bem lento. Mas é uma lentidão de... 9, 10 segundos, se não me engano. Então, é um tempo bem bacana para você poder estar utilizando. Aqui eu não vejo com bons olhos esse cenário. Temos uma manada de Triceratops. Eu não sei se é uma boa. Realmente, eu não sei se é uma boa. Eles deram conta de um grupo de Teresinosauros, né? Talvez eu tente aqui, mas são 4 Triceratops. Vamos pegar aquele desgarrado e depois a gente dá conta dos outros 3. Acho que vai ser bem melhor aqui para a gente. E vai ser menos oneroso. Se é que eu posso dizer assim para esse grupo aí. Ah, o que é oneroso? Cara, é o que vai trazer literalmente... Tá, eu não sei o que é oneroso. Mas eu sei que é algo ruim. Então, olha só. Nós estamos atacando esse Triceratops. E elas... Cara, elas devoraram o Triceratops. Caramba, elas devoraram o Triceratops. Estão sendo atacados por Meganeuras. Ok. As Meganeuras não podem contra mim. Literalmente, essas Meganeuras não podem contra mim. Isso me deu um pouco mais de coragem para lidar com esses Triceratops. Eu parei agora o Iguanodonte. Olha só. Cara, olha só como elas atacam bem rápido. E é isso. Ótimo. Nível 80 Iguanodonte aqui. Foi muito bom esse golpe. Será que aquele Triceratops vai agrar aqui, mano? Seria ótimo. Já ataquei aqui esse Triceratops. Enquanto elas estão matando esse... Eita, nós. Nós temos outro Triceratops por aqui, galera. Nós temos outro Triceratops. Eu atirei no chifre. Ele deu pouquíssimo dano. Meu Deus. Ih, agora virou uma farofa. Ih, rapaz. Farofou, mano. Aí é o que não pode acontecer. Eles mataram o Parasauro. Eles estão matando... Oh, meu Deus. Um Triceratops. Conseguiram. Bota só mais um. Já prendi o Triceratops, galera. Mano, ataque em conjunto. Ataque em conjunto. Quem diria? As aranhas estão rodando, cara. As aranhas estão rodando aqui no game, mano. Fala sério, cara. Quem diria que elas não iriam rodar? E olha, pelo que parece, a vida delas ainda está baixa. Algumas aqui já estão na metade da vida, como você pode perceber. Mas, enfim, você vai conseguir ter aí um bom desempenho se você tiver umas aranhas bem poderosas. Lembrando, galera, viu? Olha só o nível das minhas aranhas. Não vai pegar aranha de nível 15, não, viu? Não vai pegar aranha de nível 13, de nível 15. Para com isso, viu? Vai pegar uma aranha forte se você quer fazer algo do tipo, ó. Aranha nível 230, quase. Olha só como é que ficou a vida dela. Então, realmente, você tem que ter o certo cuidado. Essa aranha aqui já logo, logo vai falecer. Infelizmente, não vai ter como. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Acabei de encontrar aqui alguns brontossauros. Dois no total. Estou atravessando o rio. Acho que elas conseguem atravessar sem dar de cara com piranhas. E, bom, eu vou... Esse aqui, literalmente, é um bom desafio para elas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no nível desses brontossauros, já que eu não estou com a minha lupa. Buddy, buddy. Nível 36. Nível 36. Nível 16 e estão com bônus de casal. Nem vi, não. São duas fêmeas. São duas fêmeas sem bônus de casal. 36 e 16. Eu acho que é um desafio interessante. Seria maior o desafio se fosse... Tivessem bônus de casal, né? Mas o negócio é o seguinte. Vamos ver. Eu acho que o brontossauro, ele não fica preso. Eu acho que ele não fica preso. Nunca tentei. Nós vamos dar uma olhada agora. E é... Me parece que não fica preso, não, mano. Nessa teia grande dele aqui, não. Vamos ver. Ficou preso? Ficou. O brontossauro fica preso. Que coisa incrível. Então, o negócio é o seguinte. Ele está preso agora. Ele não pode andar. Ih, rapaz. E olha só como as aranhas... Oh! Estão tomando um dano altíssimo. Eu acho que é muito improvável. Nós temos piranhas aqui. Oh, meu Deus do céu. Antes deles chegarem no brontossauro. O brontossauro dá esse knockback, né? Que esse golpe com a cauda. Ih, oh! Matou minha aranha. Ih, rapaz. Matou minha aranha e já é GG, mano. Matou minha aranha e é GG. Ou não? Vamos ver. Eu estou assistindo a luta. Eles vão lutar até o final, né? Eles estão... Essa estratégia é boa, né? De ficar tacando teia para prender, para dar lentidão. Isso ajuda um pouquinho, mas não tanto. E eu estou tomando dano, cara. Eu estou longe e estou tomando muito dano. A cauda do animal é enorme, né? Então, pelo jeito, eles não vão conseguir finalizar o serviço. Eles não estão... Ei, caramba, mano. Ainda estou no range do bicho, mano. Eu, hein? Tá. É, infelizmente eu não vou conseguir matar. Olha só. Aos poucos as minhas aranhas vão morrendo para os brontossauros. Animais desse porte realmente dão cabo aqui das minhas aranhas. Então, infelizmente eu não terei como arcar com esse tipo de coisa. Então, assim, fato. As aranhas ainda rodam no jogo? Ah, cara. Rodar até roda, mas você tem que fazer algo desse tipo, sabe? Não pode... Você tem que ser algo mais for fun, sabe? Ah, quer se divertir com a galera? Vamos sair para dar um rolê de aranha, tá ligado? E aí você utiliza a teia, vai paralisando. Um agra, um animal, enquanto os outros atacam. Eu acho que essa é uma estratégia bem bacana. Animais do porte do brontossauro, tiranossauro rex, espinossauro. Cara, nem adianta. Não perca seu tempo, tá? Eu acho que realmente é muita perda de tempo. Misericórdia. O anjo da morte está me perseguindo. Não, não está mais não. Ok. Bom, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco como é que funciona. Esse ainda roda a aranha. Acho bacana esse lance de você ter uma aranha para montar onde você passa a linha de estamina. E as demais aranhas você pode passar em vida e dano de combate. Lembre-se. Domestique aranhas fortes. Nada de domesticar a aranha de nível 30, de nível 40. Não, para. Pelo amor de Deus. Vai domesticar uma criatura que realmente seja no mínimo acima do nível 120 para você pensar em fazer alguma brincadeira com ele. Certo, meus amigos? Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar. E é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Strivev Evolved, porque você já sabe, a vida sempre encontra o meio.